Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que passa pela vida, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade da voz. Deus, dai ao viajouro a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao homem Deus. Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra, deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade, fecunte-lhe em fins de ouvir da sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de sofrer-nos o que vós. Dai-nos a caridade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL